Oi, o meu nome é Nicolás e eu canto com a cor Estador, Estador Vou plantar agora essa muda de Araçá, tá bom? Então o vovô vai quebrar aqui, que é onde está a mudinha, que aqui tem uma terra preparada para isso, tem que ter uma terra certa para que a planta não venha sentir a diferença de solo. O vovô vai separar para você plantar, você vai colocar bem aqui no meio, deixa eu tirar direitinho ela aqui, coloca lá no meio, segura aí, eu seguro, segura aqui, segura aqui bem boa, em volta, aqui branquinha se firme, agora ela já está firme, tá vendo? Agora você pode colocar essa areia lá, se quiser essa terra aqui lá, coloca, termina a obra, mistura, isto, pode pôr bastante, ótimo, deixa eu colocar aqui para ti, ótimo, a plantinha vai adorar aqui embaixo do lugar aí, vai dar uma monte de Araçá, vai comer Araçá, você é sua avó Aqui, isto, aí a terrinha vermelha que ela gosta, muito bom, isso aí, tá aí, plantamos, logo, não precisa nem molhar, geralmente a gente molha, tá, mas não precisa porque está úmida a terra, então ela não pode com excesso de umidade, está úmido e pode ser que caia uma chuvinha já daqui a pouco, então não pode ter excesso de umidade se não apodrece a raiz, então aqui ela já está pronta. Coloca uma aí, coloca essa aqui e aqui, 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 é, tá bom? Então, Dorinha, agora nós vamos plantar semente, semente de abóbora, tá bom? Uma semente dessa depois dá um monte de abóbora, nós vamos plantar, vamos colocar debaixo da terra, não coloca muita terra em cima, bem pouquinho, tá bom? Porque ela tem que respirar. Então vamos lá, isto, só puxa assim um pouquinho, outra, não corre, não corre, em cima, tá bom? Não precisa mais que isso, a terra já está bem úmida, agora nós vamos cuidar para que nasça um pé de abóbora, ok? Pronto.